Olá excelentes, tudo bem? Imagine você ter uma rentabilidade de 10% no Tesouro Direto em pouco mais de 30 dias. É isso mesmo que aconteceu com um dos títulos Tesouro Direto e agora é hora de você entender o que aconteceu com esse título, por que ele trouxe essa rentabilidade e como você pode utilizar isso nos seus próximos investimentos Tesouro Direto e ter rentabilidade, por exemplo, de até 30% nos próximos 12 meses. Então, pegue aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. O Tesouro Direto é um ativo de renda fixa, sim, é isso mesmo. No entanto, por causa da marcação a mercado, ele pode trazer altas rentabilidades para você e, se você não souber o melhor momento de investir, pode trazer prejuízos. É isso mesmo. Então, por isso é muito importante que você aprenda o jeito certo de investir no Tesouro Direto para 1. não perder dinheiro. 2. ganhar muita rentabilidade. Para você ter uma ideia, o título do Tesouro IPCA mais 45, que eu vou compartilhar com você aqui agora, ele pode trazer uma rentabilidade que vai chegar até 30% com base nos meus cálculos. Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo nesse título. Este aqui é o gráfico do Tesouro IPCA mais 2045 nos últimos 90 dias e eu estou trazendo aqui para você a taxa. Então, não sei se você sabe, mas o melhor momento para investir no Tesouro Direto é quando as taxas estão altas. Isso faz com que o preço caia. Este é o efeito da marcação a mercado. Se você não sabe como utilizar a marcação a mercado a seu favor, eu vou deixar alguns vídeos para você na descrição desta aula para você poder assistir. Então, esse título, eu fiz um investimento lá no dia 11 de julho de 2022 com uma taxa de 6,27. Está vendo aí que nem foi aquela janela mais alta desta série dos últimos 90 dias, mas foi uma das janelas. Então, a planilha Janela do Tesouro, que está dentro do Clube do Tesouro para você que já é aluno, tem esta informação. Ela já te conta o melhor momento para você poder investir. Então, eu fiz esse investimento e aí foi o momento de compra. Ou seja, você deve comprar o título quando as taxas estiverem mais altas naquele período que você está analisando. Só que, observe no gráfico que essa taxa, ela caiu, tá? E com esta queda, a rentabilidade bruta foi de 10,31%. Bom, essa não seria uma rentabilidade que iria assustar os investidores se ela fosse por um ano, mas esta rentabilidade foi em apenas 34 dias. Me responda agora, quantos meses você gastaria para ter esta mesma rentabilidade na cadeneta de poupança? No seu banco? Nos investimentos que você tem atualmente? Então, concorda comigo que vale a pena entender como funciona a marcação mercado para comprar no momento certo e vender no momento certo? Então, vamos entender o extrato analítico desse título. O extrato analítico, ele fica disponível para você gratuitamente dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto. Basta você clicar naquele título que você quer fazer análise e você pode, inclusive, baixar uma planilha em Excel, que foi o que eu fiz aqui com você. Então, observe aqui que este título analisado, Tesouro IPCA+, 2045, data de aplicação no dia 11 do sete, rentabilidade contratada, 6,27. Então, esta aqui é a taxa de compra. Então, é muito, muito importante que ao você buscar fazer investimentos no Tesouro Direto, que você escolha as taxas que estão no quarto quartil. Ali estão nas 25% melhores taxas. Desta maneira, você tem uma probabilidade maior de fazer uma alavancagem, ganhar mais em menos tempo e também uma segurança em manter esse título por mais tempo, sempre com valor positivo. Se você compra numa janela com a taxa baixa, você pode ficar com o título negativo muito rápido e isso você não quer, perder dinheiro, certo? Analisando ainda este extrato analítico que você recebe dentro do Tesouro Direto, você observa aqui que a rentabilidade acumulada foi de 10,31%. Isso significa que a rentabilidade bruta, ainda vamos descontar aqui alguns impostos, vamos ver o que sobrou no final. Mas o que eu chamo a atenção aqui, que está destacado em azul, é que foram apenas 34 dias, é isso mesmo. Em apenas 34 dias, pouco mais de um mês, esse título já trazia para os investidores uma rentabilidade acumulada acima de 10%. Pô, imagina isso, você de tempos em tempos podendo ter uma alavancagem financeira dessa. Tudo bem, prof, mas quanto é que eu receberia de uma maneira líquida? Nesse título foi investido R$ 5.000, em 34 dias você teria um valor líquido de R$ 5.401. Uma coisa que o Tesouro faz, que não faz na verdade, ele não calcula a rentabilidade líquida, o lucro líquido, ou seja, comparar esses R$ 5.400 com R$ 5.002,55 que foi investido. Então eu fiz isso para você, e aí observe que tem um lucro líquido de 7,97, quase 8% de rentabilidade líquida, descontando já os impostos, em apenas 34 dias. Esse é o poder da marcação ao mercado quando você entra no momento certo. Talvez você esteja com seu título negativo, com uma rentabilidade baixa, tá? E se você está com essa dúvida, coloque ela aqui abaixo que eu quero te ajudar, combinado? E aí o que a gente pensa? Prof, e o gráfico de marcação ao mercado? Este gráfico também fica disponível gratuitamente para você dentro da plataforma. O que você precisa é aprender a interpretar este gráfico. Olhando para ele, você vê aí o preço real e o preço teórico. O que é isso, prof? O preço real é o dinheiro que você vai receber caso você faça a venda no momento em que você está vendo, analisando este gráfico. Então, a gente tem aí mais ou menos uma rentabilidade que está muito acima, né? Você está vendo no gráfico aí que está bem acima do preço teórico. O que é o preço teórico? É o preço se você mantiver o título até a data de vencimento. Observe neste gráfico que em alguns momentos a parte que é referente ao preço real ficou um pouco abaixo. Isso pode acontecer com o seu título. Então, para você saber se você teve uma rentabilidade negativa, basta você ter acesso a este gráfico dentro da plataforma do Tesouro ou dentro do app do Tesouro Direto, que você vai ter também estas informações. E aí, o que você me pergunta, né? Prof, o que vai acontecer para frente? Então, eu vou te trazer uma análise muito importante aqui para você. No momento em que eu gravo esta aula para você, este título está com uma rentabilidade de 5,81 para ser contratado. Ou seja, no momento em que você investe neste título, Tesouro IPCA mais 45, você vai ter uma rentabilidade de 5,81%. O que isso quer dizer, Prof? Seguinte, na linha de rentabilidade, se a gente pudesse alinhar em ordem crescente a sustentabilidade, nós teríamos lá nos últimos, desde 2020, estes dados que eu trouxe aqui para você, a rentabilidade mínima de 3,19, rentabilidade máxima atingindo 6,29. A mediana é exatamente a medida de posição da estatística que divide os dados em 50% menores e 50% maiores. Então, se você está investindo com uma taxa de 5,81, significa que esta taxa está do lado direito da mediana. Então, quanto mais próximo estiver de 6,29%, melhor vai ser a sua marcação ao mercado. Isso faz com que você possa ter um ganho muito acima da média para um período aqui relativamente curto, entre 12 e 18 meses. Então, se você ainda quer investir neste título, vale a pena você fazer um estudo dele agora. É o título mais arriscado que existe. Estou sendo muito claro e transparente com você. Você pode ter uma ótima rentabilidade, mas se a curva de juros inverter, você pode ficar negativo. Então, por isso, é importante você diversificar e conhecer cada título de acordo com o seu objetivo, com a sua meta. Legal? Ficou com dúvidas? Coloque aqui que eu terei um enorme prazer em responder. Legal? Um forte abraço, professor, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!